Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional trazendo mais um vídeo para contribuir com a evolução da saúde de vocês. Para quem não me conhece, não me acompanha, eu produzo conteúdo sobre saúde e claro, antes de começar o conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito deixe seu comentário, qualquer dúvida, sugestão, estarei à disposição. E vamos para o vídeo, né? Ômega 3, as pessoas conhecem esse nutriente rico em peixes especialmente os de salgada e de água fria, quase que exclusivamente e que realmente é um dos nutrientes mais essenciais para a saúde do ser humano para a fisiologia, para as inúmeras reações que ele cumpre no nosso organismo que praticamente todo mundo está deficiente, até porque mesmo as pessoas que comem peixe três, quatro vezes por semana é deficiente, até porque a maioria das pessoas comem peixe de rio que não é rica em ômega 3 e mesmo as que comem de água salgada e fria, profunda que é um do princípio para o peixe ter riqueza em ômega 3 não é geralmente suficiente para abastecer os estoques minimamente satisfatórios então ômega 3 é praticamente um suplemento obrigatório para todas as pessoas de todas as idades claramente a dose para um bebê, uma criança vai ser menor do que para um adulto mas o ômega 3 ele é muito conhecido pelos seus benefícios na saúde cerebral na nossa saúde neurológica, é um dos principais nutrientes para evitar Alzheimer o desenvolvimento de Alzheimer na velhice, para quem já tem regredir a sua progressão ou pelo menos desacelerar a sua progressão e minimizar alguns sintomas desse tipo de problema de saúde claramente é um dos nutrientes mais essenciais durante a gestação até porque 60% da parte gordurosa é composta de DHA, um dos ômega 3 existentes e aí claramente isso ajuda no desenvolvimento do feto, no desenvolvimento cerebral, do sistema nervoso mães gestantes, tem estudos mostrando isso, as gestantes que tinham deficiência maior de ômega 3 no decorrer da vida dessa criança, elas tinham maior risco de TDAH, de déficit de atenção na hiperatividade de depressão, ansiedade, problemas emocionais diversos, problemas neurológicos diversos na verdade concentração e assim por diante e o que é que acontece? obviamente isso já foi demonstrado também para a imunidade que é o assunto desse vídeo, o ômega 3 ele é fundamental para a imunidade como dito, a fama dele percorreu o mundo afora pelos seus benefícios para a saúde neurológica porém inúmeros estudos já tem demonstrado seus benefícios para a imunidade um estudo também inclusive com gestantes mostrou que as gestantes que suplementavam ômega 3 durante a gestação os filhos dessas gestantes tinham uma menor ocorrência de gripes e resfriados durante ali os primeiros meses de vida e no decorrer ali dos primeiros anos também menos ocorrência de gripes e resfriados quando tinham, tinham com sintomas mais leves e se recuperavam também de forma mais acelerada e mais rápida do que os filhos daquelas gestantes que não suplementaram ômega 3 isso já é uma evidência altíssima, é muito claro que o ômega 3 ajuda na imunidade mas por que ele ajuda? porque ele de fato contribui nele, fortalece o nosso sistema imunológico nosso sistema que contém aí os anticorpos, as imunoglobulinas, os glóbulos brancos as células T, enfim, toda essa força de guerra interna do nosso organismo para combater vírus, bactérias, patógenos, enfim, micro-organismos prejudiciais de forma geral e aí claramente o ômega 3 acaba sendo um coringa aí na nossa saúde um dos nutrientes mais importantes para fortalecer uma outra vertente pelo qual o ômega 3 contribui para melhorar e fortalecer o nosso sistema imunológico e combater as doenças aí infecciosas é pelo fato dele ter ação anti-inflamatória especialmente o EPA, que é outro tipo de ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente, muito importante e aí claramente, um corpo menos inflamado ele vai ter mais força, ele não vai estar preocupado em controlar essa inflamação e quando chegar um processo de infecção ele vai ter mais energia, digamos assim, para ficar mais claro de combater, de fortalecer os seus soldados que no caso são suas células imunológicas para combater esses invasores nessa cidade que é o nosso organismo para vencer essa guerra, que no caso é um processo de infecção e aí claramente, quanto menos inflamado você está no caso o ômega 3 ajuda bastante a reduzir a inflamação mais força você vai ter, mais preparado seu corpo estará para quando um vírus, uma bactéria, um parasita, enfim, um fungo uma infecção qualquer chegar no seu organismo você vai ter maiores condições de combater essa infecção e principalmente de combater ela de maneira controlada porque o que vimos durante muito, durante o ano de 2020, 2021 com essa doença nova que nos atingiu é que muitas pessoas exacerbavam nos sintomas os casos severos de intubação e tudo mais pelo fato da famosa tempestade de citocinas inflamatórias porque quando você pega uma gripe assim por diante que você desenvolve febre, que você desenvolve alguns outros sintomas seu corpo está tentando controlar a inflamação isso não é um problema em si isso é um sinal de que seu corpo está funcionando até porque se você não tivesse febre ou qualquer outro sintoma do tipo seu corpo não estaria combatendo e você morreria bem mais rápido o que acontece? essas pessoas por estarem previamente inflamadas por viver estilo de vidas ruins por estar obeso, por estar sedentário por estar com deficiências nutricionais incluindo ômega 3 entre outros fatores do estilo de vida essas pessoas, o seu organismo ele não tinha inteligência suficiente e energia, poder imunológico suficiente digamos assim, para combater essa infecção de maneira controlada ou seja, ao invés dele ter as células imunológicas com ação como se fosse um sniper você está aqui, você vai atirar no seu inimigo a 2km de distância certeiro, nele somente no nosso corpo ele só tinha tanques de guerra que ele atirava no inimigo porém tudo que estava ao redor destruía ou seja, isso é uma analogia para mostrar para vocês que durante a infecção seu corpo não combatia da forma mais certeira e objetiva possível mas acabava destruindo tudo a questão endotelial, dos vasos sanguíneos tanto que muitas pessoas alguns dos seus efeitos colaterais foi ter trombose foi ter alguns eventos cardíacos durante o processo de infecção justamente por isso seu corpo estava sendo destruído internamente por tanques de guerra imunológico na tentativa de combater a infecção ou seja, havia uma exacerbação um exagero da defesa do nosso corpo o que descarregava a tempestade de citocinas inflamatórias para tentar combater essa infecção ou seja, o ômega 3 é um dos nutrientes mais importantes para modular as citocinas inflamatórias ou seja, é como se o ômega 3 fosse ali o general fosse ali o mentor das células imunológicas falasse, você vai fazer isso dessa maneira ou seja, você vai te tirar de sniper naquele inimigo em tal momento e assim por diante ao invés de você ir lá pegar o tanque de guerra e assim por diante então o ômega 3 ele é importantíssimo para ter esse controle interno inflamatório e anti-inflamatório do nosso organismo é como se ele ordenasse ele comandasse as células imunológicas então é um nutriente muito importante muito essencial se você ainda não faz uso com certeza vale a pena fazer uso e claro, inúmeros outros benefícios que você vai colher no seu dia a dia também se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe nos comentários sugestões ou dúvidas caso tenha ficado estarei à disposição se você não é inscrito se inscreva no canal e claro, compartilhe nos grupos de família para esclarecer as pessoas que às vezes sabem que o ômega 3 é bom mas não sabem o porquê e aí claramente quanto maior a consciência sobre a própria saúde que a pessoa tiver mais dedicada essa pessoa será e claramente transformará a própria vida e será grato e grata a você tudo de bom para vocês bom dia e até mais tchau 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 tchau